Olá, bom dia meus amigos! Bem-vindo ao nosso canal Leonardo Santos aqui em mais um vídeo pra vocês. Pessoal, e neste vídeo eu vou responder uma pergunta que estão me fazendo direto aí. Leonardo, vale a pena investir em kitnet? Eu tô querendo, mas eu tô com medo. Será que vale a pena? Quais são os problemas que as kitnets têm? É melhor investir em bolsa? É melhor investir em kitnet? É melhor comprar criptomoedas? É melhor fazer o que você acha? Você já tem experiência. Será que vale a pena ainda? Ou dá muita dor de cabeça? Se você quer ouvir essa resposta da minha parte, então não perca esse vídeo depois da vinheta. Solta a vinheta aí, galera! Meus amigos, tô gravando aqui na nossa obra. Pode ver, ó, nossa obra aqui. É muito comum, pessoal, você que tá começando a construir, você está pensando em construir kitnets aí. Não sei se você vai dar ouvindo as crianças brincando, você vai sair no som ambiente aqui. Mas é o local que a gente tem pra gravar, que nós temos pra gravar. É muito comum, pessoal, você ouvir de pessoas, de parentes, pessoas que às vezes não têm o conhecimento necessário. Eu falei assim, rapaz, quantas pessoas não chegou pra mim e falou, Leonardo, mas rapaz, fazer kitnet vale a pena? Você fazer casa pra alugar? Tem um monte de gente tendo problema com casa pra alugar e é isso e é aquilo. Mas será que vale a pena você construir kitnets? Meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Dá trabalho? Dá trabalho. E o que que não dá trabalho nessa vida? Tudo dá trabalho nessa vida. Educar filho dá trabalho nessa vida. O trabalho dá trabalho nessa vida. Tudo que você vai construir dá trabalho nessa vida. Então, se você não quer ter trabalho pra você fazer um investimento, então você não pode ser um investidor. Você tem que fazer outra coisa, né? E muitas pessoas falam assim, mas Leonardo, rapaz, esse negócio de fazer kitnet, o retorno disso é bom? Então, galera, eu vou dizer a vocês, depende de região pra região, o retorno é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, depende muito. Vou falar do meu caso aqui, mas também tem pessoas que vão conseguir um retorno maior do que o meu. Por exemplo, essas minhas aqui, por enquanto, não estão me dando retorno. Mas as minhas seis kitnets que estão alugadas, se você não viu as minhas seis kitnets, num vídeo passado aí, eu gravei um vídeo mostrando lá por dentro e tudo, lá das minhas seis kitnets, que saiu um inquilino. Então, vai lá no canal lá e assiste lá o vídeo do domingo passado. As minhas seis kitnets... Leonardo, quanto você investiu nas suas seis kitnets aí há dois anos atrás? Galera, eu tinha investido com terreno e tudo, 250 mil reais. Investi nas minhas seis kitnets. Depois que eu investi 250 mil reais, pessoal, eu já comecei a botar a kitnet pra funcionar. Ela já começou a me dar lucro automaticamente, né? E quanto que eu tiro lá? 3 mil reais. Lá, no começo, né, eu estava alugando por 500 reais. E a energia, o inquilino pagava aquilo que ele gastava. Era assim lá nas minhas seis kitnets. Então, eu tirava no mês aí, por volta de 3 mil reais. Dá o quê? Dá 1,2% ao mês aí. É um bom investimento? É um excelente investimento. No ano, no final do ano aí, você vai conseguir tirar aí, deixa eu ver o quê? 1,4 até 1,5, dependendo da sua região. Tem gente que tira 1,5, 1,7 ao mês, pessoal, dependendo da região onde ele mora. Então, é um excelente, você no final do ano, você tirar 14%, 13% no final do ano do que você investiu, é um excelente investimento, pessoal. Sem risco nenhum, é um excelente... Não, risco todo tem, mas é muito minimizado aí nas kitnets. Aí tem muita gente que bota o bicho, tá? Ah, Leonardo, mas tem vacância. Pessoal, 2 anos que eu estou lá. Leonardo, você ficou um mês sem alugar. Nunca fiquei um mês sem alugar. No máximo aí uma semana, 5 dias, às vezes, igual agora, domingo passado. Saiu pessoa, saiu de um dia, no outro dia já está alugado. É assim que funciona. Então, a vacância minha lá é praticamente inexistente, né? De repente, se você pode ficar um mês sem alugar, não sei aonde, qual é a sua região. Eu não fiquei 2 anos, não consegui ficar mês vazio aí. Muito pelo contrário, por isso estou construindo as minhas 15 aqui. Então, galera, você tirar 1,2 aí, há um mês aí, aí tem muita gente que fala assim, Ah, Leonardo, você tem que pagar IPTU, tem que pagar não sei o que lá, tem manutenção. Claro que tem, pessoal. Às vezes, por exemplo, a minha tinta lá que eu comprei, desde que eu pintei ela pela primeira vez, sobrou um galão de tinta. Um galão de tinta aí que custa, que eu paguei na época, 250 reais, está até hoje lá. Ah, eu só dou uns retoquezinhos na parede, com um pincelzinho, um rolinho, lá uma hora ou outra. Ou seja, a manutenção é bem pouca. E o investimento está lá, todo mês, lá, você querendo ou não, todo mês. Tem muita gente que fala assim também, Leonardo, mas esse negócio aí, você vai demorar muito tempo para você tirar o investimento que você fez. Pessoal, esse aí é um grande problema de quem está investindo. Esse é um grande problema. As pessoas querem colocar o dinheiro hoje e tirar tudo amanhã, tudo corrigido. E investimento de kitnet, isso aqui, galera, é uma aposentadoria. Se você está pensando em investir a curto prazo, você tem que investir na bolsa de valor, fazer um day trade, alguma coisa do tipo, um swing trade. Agora, se você quer a longo prazo, isso aqui eu estou fazendo para quê? Para daqui a pouco, pessoal, eu parar de trabalhar e ficar administrando minhas kitnetes. Vou ter uma aposentadoria. Aposentadoria para o resto da vida, um patrimônio. É isso que eu estou pensando. Eu não estou pensando em querer tirar todo o dinheiro agora, amanhã ou depois. Não estou pensando nisso. Se você está pensando nisso, eu tenho que investir em outra coisa. Agora você quer, não, Leonardo, eu quero ter uma renda passiva, uma renda extra, para mim, futuramente, parar de trabalhar e não ficar dependendo apenas de um salário mínimo do governo. A não ser que você queira. Eu não quero. Então, enquanto a gente está novo ainda, eu tenho 38 anos, vou construindo patrimônio. Depois que a hora que eu falar assim, eu não quero mais trabalhar, já não dá mais para mim trabalhar, eu tenho que tomar conta da minha administração, eu paro e vou administrar as minhas kitnetes e pronto. E aí é um patrimônio para mim e para a minha família, para o resto da vida. Aposentadoria é futuro. É nisso que eu estou pensando. Então, pessoal, o investimento aqui é um excelente investimento. Veja bem, tem gente que fala assim, ah, Leonardo, eu prefiro comprar, muita gente fala comigo, comprar fundo imobiliário. Fundo imobiliário, se você fizer tudo certinho, vamos botar na média aí, igualzinho que a gente não investisse em bolsa, não tivesse criptomoedas, não entendesse de nada, né? As pessoas, às vezes, vêm aqui nos vídeos e comentam as coisas, mas, na verdade, ela não tem um imóvel para alugar, ela não sabe de nada de kitnet. Na verdade, o amigo dela alugou uma casa e tomou um prejuízo, então ela acha que kitnet é tudo isso. E não é. Kitnet é um meio que você tem de renda passiva, que é muito melhor do que você alugar um apartamento, você alugar uma casa. Tem um valor muito alto. Depois eu vou falar de valores aqui. Então, pessoal, então é nisso aí. 1.2, 1.3, tem amigos meus aqui, kitneteiros, que tiram 1.5 por mês aí. Então é um excelente investimento. Eu sou todo mês você tirar 1.5. Ah, Leandro, vai demorar muito tempo para você conseguir. Sim, ó, você tem uma ideia, só para dar um esclarecimento para vocês. Quando eu acabei de construir as minhas seis kitnets, eu gastei 250 mil com terreno e com tudo. Acabei de construir, finalizei o meu projeto, no mesmo dia já comecei a alugar, no outro dia comecei a alugar, ou seja, o retorno já começou a vir. Desses 250 mil que eu tinha iniciado o meu projeto lá, depois eu gastei mais 10 porque eu fiz o terraço em cima, o telhado que eu não tinha feito, que estava, ó, a corda estava aqui e eu precisava terminar. Então eu falei, não, depois que começar eu faço o telhado e foi o que eu fiz. Depois de um ano, depois eu fiz o telhado. Comecei a alugar no dia seguinte, comecei a alugar as minhas kitnets todas no dia seguinte. Começou já a vir o retorno para mim. Agora você presta atenção, gastei 250. No dia seguinte, se eu fosse querer vender as minhas seis kitnets, é 350, 400 mil reais. Hoje, se eu pedir 400, 450 mil reais no meu imóvel lá, que eu gastei 250, eu vendo, pessoal. Qual é o valor que eu tive em dois anos? Gastei 250, agora está valendo 400 o meu imóvel. Isso aí as pessoas têm que botar na ponta do lápis. Olha o valor, olha o retorno que eu tive de patrimônio. E sem contar que todo mês, né? E vai passando de ano também, o aluguel também vai tendo reajuste. Agora, por exemplo, eu não alugo por 500 reais mais, é 600, já é mais. Agora eu incluí a luz, né? Incluí tudo, 600 reais. Aí eu tiro aí, dá quase eras por eras. Tiro 3 mil e um pouquinho por mês aí, um pouquinho, mas eu boto 3 mil, né? É sempre uma coisinha aqui, um negocinho ali, 3 mil reais aí, que eu tiro limpinho para me tocar a minha obra aqui. E assim a bola de neve vai girando. Então tem muita gente que vem aí nos vídeos ou faz comentários, né? Ah, você tem que investir na bolsa. Cara, a gente tem investimento na bolsa. Tem que investir em criptomoedas. Sim! Criptomoedas! A bolsa despencou tudo. Então é muito volátil. Uma hora você pode ganhar? Você pode ganhar. Mas aí se alguém falar alguma coisa, aconteceu uma guerra, deu uma pandemia, algo que acontece com a bolsa, vai embora. E se você não tiver sabedoria, paciência e conhecimento, você perde todo o dinheiro, vira pó. Criptomoedas, a mesma coisa. Você já ganhou dinheiro com criptomoedas? Já! Mas também já perdi. Olha só, tem criptomoedas agora que virou pó. Tudo caindo. Então, agora na kitnet, do mesmo jeito que está, permanece. Eu só tive lucro com kitnet. Só lucro. Ah, Leonardo, ninguém quebrou alguma coisa. Já quebrou alguma coisa. Ressarce de volta. Essas coisas vão acontecer. Ah, já danificaram a sua kitnet. Já danificou. Eu vou lá com certo. R$15,00, R$20,00, R$30,00, R$50,00. É um prejuizinho aqui, outro ali. Mas todo mês, R$3.000,00, para mim, pingando na minha conta. Você acha que R$3.000,00 por mês, não é um bom dinheiro, para você investir R$250,00? Me diga aqui nos comentários. Leonardo, a sua expectativa das 15 kitnets aqui? Aqui eu estou previsando de alugar para os R$600,00, né? Então, vezes 15, vai dar o quê? R$9.000,00 de renda aqui. Só nesse prédio aqui, né? Já é um bom dinheiro. Estou pensando aqui, pessoal, estou fazendo umas contas aqui, R$40,00, R$45.000,00 cada unidade, mais ou menos aí. Vamos ver como é que vai ficar no final de tudo. Vamos botar R$45.000,00 cada unidade dessa aqui. No final de tudo vai dar R$650,00, R$675.000,00 nisso aqui tudo. Vai me render R$9.000,00. Aí você tira a manutenção, você tira isso, tira aquilo, tira um monte de coisa aí. Vamos botar aqui limpinho só para você aí, uns R$8.000,00, R$7.500,00 limpo de tudo aí. É um excelente, pessoal. Você não queria um retorno desse, R$7.500,00? Você pode administrar o quê? Da sua casa. Ah, Leandro, tem que vir aqui todo dia na kitnet? Não, não precisa vir. Mas, como a minha casa é aqui do lado, eu sempre venho aqui e dou uma olhada, como eu vou lá nas seis, às vezes eu vou lá uma, duas vezes aí no mês, vou lá, dou uma olhada, vejo como é que está o ambiente. Os inquilinos também sempre me mandam mensagem quando acontece alguma coisa. E aí eu vou administrando. Mas eu creio que quando eu construir essas 15 aqui, eu não vou ter muito tempo para poder, eu acho que vou ter que parar de trabalhar para administrar meu patrimônio. Eu estou pensando seriamente nisso, galera. E o que vale é o dono olhando em cima, sabe? O dono tem que estar ali, sempre tem alguma coisinha para fazer, é um problema que aparece e tem que resolver, é uma torneira, às vezes, de uma senhora que aconteceu alguma coisa, você tem que dar uma assistência. São essas coisinhas que você tem que estar sempre ali, dando atenção ao inquilino. São essas coisas. Então, o que você acha de kitnet? E no que você acha, qual o investimento que você acha que vai adquirir um rendimento maior do que esse? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Porque tem muita gente que fala assim, isso aí é coisa de youtuber ficar vendendo kitnet, mas na verdade ele não tem nenhuma kitnet alugada. Ele nunca alugou nada na vida. Ou quem sabe alugou uma casa. Outra coisa também que as pessoas fazem essa confusão. Leonardo, vale a pena você construir uma casa para alugar? Não vale a pena. Se você gastar aí, no meu lugar aqui, vou mostrar que você vai gastar 200 mil, 250 mil para fazer uma casa. Uma casa de três quartos, com quintal, 250, 300 mil reais, você faz uma casa aí, boazinha para você alugar. No meu lugar aqui, você vai alugar no máximo por 1.200 reais, um salário mínimo que você vai alugar. Compensa? Não compensa. Eu só mais construir seis kitnets, me dá 3 mil reais, o dobro por mês. Você começou a raciocinar as coisas? Você comprar também um apartamento às vezes, você paga 200 mil no apartamento, aí vai conseguir alugar um apartamento de 700 reais. Vale a pena? Não vale a pena. Aí não vale a pena. Aí é melhor você comprar um fundo imobiliário. Com certeza não vale a pena. Só que as pessoas, elas estão com isso na cabeça. Elas não sabem a diferença de uma kitnet para um apartamento, para uma casa. A diferença de espaço e de rentabilidade é onde elas estão perdidas. E aí, o que você acha disso tudo? Você vai querer investir em kitnet? Você acha que é um bom negócio para uma aposentadoria? O que você pensa? Me deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui. É isso, galera. Então, pessoal, você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui de paraquedas, eu não acredito. Então, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe a nossa obra. ela está em pleno vapor, semana agora o pedreiro já vai começar tudo de novo, ele deu uma paradinha, mas resolvi gravar esse vídeo para vocês para explicar alguma coisa. Semana agora já vai começar todo o vapor. Se kitnet não valesse a pena, você acha que eu estaria empatando o meu dinheiro aqui em 15 kitnets? Ou eu estaria comprando ações, investindo em fundo imobiliário, investindo em outras coisas aí? Eu já tenho a experiência das minhas seis. E aí, você já tem kitnet? Quer construir kitnet? Vale a pena? Deixa nos comentários aqui, se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho. Pessoal, fique com Deus todos aí e até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau!